O que é isso? Tem diversas qualidades e barbaridades Tem cana pra se chupar, eu vou pra lá Tem cana caiana, cana burra e cana do ó Tem caninha verde, cana roxa também tem O meu cana via, seu moço Eu não vendo pra ninguém Mas como é bom? No meu cana via, tem um secreto que eu tenho medo Eu agora vou contar, pode acreditar Nunca vi tanto lagarto e só tem mar E apareceu por lá, mas que relar Pois minhas galinhas não podem nem botar Tem um lagarto pintado e não para de perturbar Quando o ovo cai no ninho, o marvado vai chupar Tem lagarto um filho que não madurou Tem o calango, tem sim senhor Tem lagarto de uro, tem pra mais de cem Tem lagarto pintado Lagartixa também tem O meu cana via, seu moço Eu não vendo pra ninguém Pois minhas galinhas não podem nem botar Tem um lagarto pintado e não para de perturbar Quanto ovo cai no ninho, o marvado vai chupar Tem lagarto um filho que não madurou Tem o calango, tem sim senhor Tem lagarto de uro, tem pra mais de cem Tem lagarto pintado Lagartixa também tem O meu cana via, seu moço Eu não vendo pra ninguém Vamo embora, compadre Vamo puxar o carro, compadre Vamo pro nosso sitinho lá e tudo, compadre Vamo cuidar do canabial, né? Cuidado com os lagartos Tato eu não trabalho, compadre Tato eu não trabalho, compadre Você nem sabe Tá E não tem nenhuma fêmea lá E não tem nenhuma fé Obrigado.